Um jogo que começou na voz do torcedor do Metropolitano. Protesto contra um suposto gol irregular de Paulo Baier no último encontro que definiu a partida. Quadrangular semifinal do campeonato catarinense, segundo confronto entre Metropolitano e Cristiúma. Dessa vez, um jogo sem polêmicas. O Metropolitano foi para cima e teve boas oportunidades, mas a melhor ficou para o Tigre, que invadiu o estádio SESI e garantiu 7 pontos na terceira rodada. O primeiro do Cristiúma saiu aos 17 minutos. Everton bateu cruzado e nunca concluiu 1 a 0. Quatro minutos mais tarde, Paulo Baier marcou no cantinho da rede 2 a 0. Paulo Baier outra vez, cobrou falta na área, Escudeiro subiu alto e marcou o terceiro do time, agora no segundo tempo, 3 a 0. Em um jogo mais leve, no último lance da partida, Rulinha definiu. 4 a 0 para o Cristiúma. É vitória, né? Acho que mostramos para todo mundo que independente de onde o Cristiúma joga, é em busca da vitória. Hoje não foi diferente, tenho certeza que a gente tem plenas condições que no próximo jogo também podemos buscá-la. Depois de mais uma derrota em casa para o Metropolitano, agora vai ficar um pouco mais difícil estar presente na final. A próxima partida vai ser realizada no sábado, às 4 horas da tarde, contra o Figueirense, em Florianópolis. O objetivo para esse jogo é recuperar a autoestima. Jogo difícil, Figueirense jogando em Florianópolis. E nós temos que recuperar a autoestima do nosso time. É uma partida difícil, vamos lá para buscar um grande resultado. O Cristiúma enfrenta o Joinville no próximo domingo e pode ficar finalista da rodada com antecedência.